Ok, vamos pegar a reposição, o que eu vou precisar. Ainda sobrou gente, velho. Esses olhos dele não fazem mais nada, não. Médico aposentado hoje ali, né? Alma da condenação, Crião dos Infernos. Distorcendo as leis da natureza, energias preternaturales do caos, Dão a gente Crião dos Infernos uma cadência de tiro incrivelmente rápida, e projéteis ainda mais mortais. Muito bom. Coloca pra você, Valky, a força da arma. Dilacerador, um dilacerador. O tamanho do seu poder pode dilacerar seu oponente, cortando e pulverizando até que para ele o único fim possível seja a morte. Acho que eu posso fundir aqui, eu estou com um monte de itens cinza, né? Precisa de um talismã bom pra você. Tem o da preservação aqui. Essência global 16%. Coroa do comando. Armadura do destino é uma boa também. O trago da glória. Senhor de corno. O corno tem tudo. E esse canhão não é o do Zlorska, né? É o do Caos aqui. Regimento inamado. War and slaughter. Glória of slaughter. Vitória fírrica. Vamos lá de novo. Devastação. Vamos tacar daqui mesmo. Vá e vou para o Caos aqui. Vá e vai para o Caos. Os Caos. Maraudos do Caos. Vá e vai para o Caos. Maraudos do Caos. Esperamos os Caos. Exaltos do Caos. Eles vão para o Caos! Ah, não. Vamos lá. Vá e vai para o Caos. O mesmo esquema da outra vez. Localiza onde está o inimigo. Destrua o inimigo. Descobre! 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 Apenos o inimigo! Não precisa tirar ninguém. Não sei não, só precisa atirar Acertei um tequinho de verdade A luta do caos A luta do caos For glória A luta do caos A luta do caos A luta do caos Como estamos aí, meu querido? Onde você mata esses dois? Sem muitos problemas A luta do caos A luta do caos A luta do caos A luta do caos AlgarVento AlgarVento Bastinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não acredito! Eu estou precisando de você! Agora vou utilizar ele de perforante. Você está toido! Venha! 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 Venha!" A crensa! Venha! 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 Por que se não peruca aí sem Taurus? Então, é o que eu falei, é legal que não tem gente aí pra fazer ideia, porque se eu estiver sozinha é a mesma coisa pra gravar no vídeo de Youtube. Warhammer é um jogo muito bom, vou ficar trocando ideia, no desload, durante a batalha... Marauder Horseman! Marauder Chaos! Uh, acertei. Se voa o podcast eu acertei. É mais difícil acertar esse tiro, embora ele seja até ligueado. Se você não quer descer por bem, vai descer por mal. Então eu sugiro vocês descer daí agora. Eu acho que tem muitas glórias! Essa campanha eu acho que eu acabo amanhã, pensador. É todo mundo! Nosso mundo! Essa campanha de narrativa não é longa. O que é o seu deseo de Deus? Sacrifá eles! Não, ele voltou 100% aleatório, não foi de sua pergunta, foi sobre o que eu quero bater um papo em live, o legal da live é bater um papo 100% aleatório, não foi de sua pergunta foi 100% aleatório Você vai me derrubar Senhor de Khorne, a morte vem rapidamente, vá fora Tem um herói bloqueando o meu caminho aqui O tempo não correu Eu ia conseguir repor tranquilamente se não fosse patriarca Vamos colocar para você, duro de acertar Um artefato de ruas O rei está aberto Praga, colocar guarnição, melhorar o dinheiro, crescimento Pessoa para a batalha Agora é o caos Dominar as ruas, faça-me Cidadão do chão Cidadão do chão E todos os seus vassalos atrelados Fortaleza melhor aqui Ainda não sei porque tem construção de Khorne que dá ventos de magia Eu posso pegar feiticeiro do caos de fogo, olha só Ainda é bom colocar no maguinho mesmo Embora depois eu vou liberar o O príncipe do demônio Ele já tem essas magias Então por isso que eu tenho magia Mas Khorne, é que esse aqui é o feiticeiro do caos indiviso, né? Eu acho que ele não vai poder virar Marcado de Khorne, então é meio sem sentido para mim Replicar mago, velho Campanha de Khorne, só o príncipe do demônio mesmo Para castar magia Isso aqui seria muito bom de fazer, mas eu não tenho dinheiro Valkia Esse carinha aqui pode virar já Ou escolhido, né? Ou escolhido, né? É, faz sentido Parando para pensar por esse lado, realmente Piromancia não é combustível Ou, não é magia Mais um motivo para a gente usar ainda Mas só com o príncipe do demônio Kisleve está em frangalhos Perdeu o prague Perdeu o Kisleve Então, mas o marcado de Khorne e príncipe do demônio Ele usa magia de fogo Mas o marcado sem ser príncipe do demônio não usa nada Porque Khorne não usa magia mesmo Existe 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 Sim, sim, a maioria é indiviso mesmo. Tanto a maioria dos campeões é indiviso que os marcados sempre se destacam em popularidade, porque diferencia do resto. A primeira coisa é mexer aqui o Coleric, para atacar aqui, derrota corajosa né, vamos resolver essa treta aqui, sem montaria, pode ficar com o emo dos vários olhos, você agora, esse tema já passou na mão de muita gente já, coloca esse daqui, e vamos para a porrada. Vamos atacar, acho que pode ser daqui mesmo, só que tem, a gente pode ficar nesse canto aqui que não pega tanta torre, usar muito desses voadores... Marauders são mortos! Marauders são mortos! Marauders e Glutton! Marauders! 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 Sim 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 Sacrifice Them Clarem Foi Onde você deram os inimigos? Deve ser uma espada de Corners e vocês estão fodidos Muita defesa! Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Exaltado em frente! Quase não pego para a primeira skill! Parece nem enxergar onde ele estava Ih rapaz ele pegou aqui em Ai ai Que importante é ser o perigo Em vez de se derrotar Se você for a minha vida Petite é morto Que volume de arrebocas Que ímã Imagina melhor Sua vontade? Quanto ele vai cuide Tinha essa galera ali pra jogar projetos em todo mundo Passou aí correndo, pode jogar lança Exército inteiro com regeneração, acabei de lembrar Dê-nos a carnage! Dê-nos a carnage! Eles vão ter a chuva! É muito amor ao que faz, mas no mercado de streamers está difícil de deixar espaço Fica na JRPG de vez que assisto 2, 3, 9, 29 e 39 VTubers 100, 340, 800, pessoal que estou jogando qualquer coisa de cosplayers 530 LoL 530 LoL 14, 845 Streamers de variedade 2.000 Selvic encerrou uma live de conversa, agora 15,9 mil É bicho Por isso que eu tento nem olhar pra concorrência Se não desanima Quando eu faço live de RPG de mesa eu pego 3 a 4 pessoas Normalmente no meio da sessão assim Eu adoro fazer mais Eu adoro fazer mais É bicho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Slaughter! Ataca os mortos! Isso não é o que foi o mestre! Aí, ó! Apertência é minha agora! Senhor! Maravilhoso, velho! Minha renda decolou, velho! Aide-me em Slaughter! Valkyria, o sangue! Veja a minha rap! Adeus, facção do Festus! Espere a ninguém! Eu sou o seu mestre agora! Falta só o Azazel! Falta só o bendito do Azazel! Falta só o bendito do Azazel! Caralho! 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 Seus braços devem morrer! Nunca! Caralho! 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 Não dá pra melhorar ainda, né? Isso que dá! Caralho! 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 15 mil dinheiros! O que eu faço com isso? Casa dos Tesouros! O Salão de Tesouros é o destino das riquezas onde agora pertencente aos escravos! Agraciação 1000, renda de spoiler 4%, renda de corretividade 4%. Pode melhorar a guarnição! Torre blindada! Essa torre fortificada é um balaúrte de poder, bem como um alerta a todos os adversários dos poderes destruidores! Ok! Ok! Já estamos chegando na metade aqui, velho! Aqui é 50 mil, a gente está em 21 mil! 4 mil a gente chega na metade! Decreto! Decreto! Põe esse aqui custo reduzido das consecuções! Primeiro para a batalha! Quis leve de descontar a raiva do meu vassalo! Quis leve de descontar a raiva do meu vassalo! Gostar! Enganço! Muita frente! Acho que eu abri uma fenda no território do Zlanesh, lá em cima do cavalo! Eu vou destruir a facção na cara inteira ali em cima. Parece apropriado. Ventos da dor. Você vai vir até aqui. Seja um longo caminho a percorrer aí. Reforça o suicídio. O sangue se espera. A defesa foi destruída. A defesa foi destruída. Agora é o tempo. Para lá! A defesa foi destruída. A defesa foi destruída. A defesa foi destruída, então. A defesa foi destruída. A defesa foi destruída. É o tempo. E passa aí Estamos quase ganhando mais uma dádiva Uma dádiva dos ninjas A Zarina acordou, hein E aparentemente a ortodoxia também Falta antes da minha gravação e da roda enquanto eu decido se tomar sua raiva Essas falas de diplomacia da Valky é muito boa Seu escala vai ser removido lentamente, no modo mais doloroso possível É muita ousadia, né, Verano? Tem que subir logo as facções dos Björnly porque assim que eles não estiverem mexendo meu saco Porque todos os meus assalos vão virar pra Kislev Pacto demoníaco Pacto com os Dois do Escuro não devem ser tratados de maneira leviana Máximo de unidade dos ativos mais um para dar causa indiviso Atributo ao causamento para as unidades de pênteses respirantes ser escolhidos do indiviso E toda autoridade mais um para todos os exércitos Tá Então agora eu posso colocar mais uma aqui, né O que que eu quero? O que eu quero? Eu vou fazer mais uma aqui Então eu acho que falta gastar mais arma pra liberar Enquanto isso, dá pra pegar a gente aumentar a reposição dos salteadores Hummm... E dar ataque corpo a corpo pra eles É, pode ser, velho Então a gente ganha mais de 10% de reposição com os salteadores Mais ataque corpo a corpo e ganha experiência pra eles A varga está indo por cima ali E eu estou indo por baixo Só tem um jeito dele fugir daqui Por água Lâmina Infernal para as unidades de campeões Esperanças escolhidas Meu amigo Mais força para a defesa O Korn não está para a brincadeira A glória da defesa Ele está acirrada, mas não precisa lutar que não vai morrer ninguém O Korn não vai dar para construir o forte Vou pegar só para a reposição Para voltar e pegar a reposição não vai dar não Bônus de vestida para Cavaleiros do Korn Volta para a ferramenta Vem a guerra Vamos para o Korn Reforgado pelo muro Apenas nos descanso! Apenas nos descanso! O Norte vem! Você é um deus? Você é um deus? Agora é o caos Não me tenho dinheiro Pode colocar esse daqui que tira movimento De que tenta passar aqui Tá nada, pô, o cara entrou em Norska, velho Onde o cara tá aqui, velho? Ele só dormiu por uns turnos ali, não sei porquê Mas já acordou, já O Karnitz se abriu Qualquer coisa eu vou entrar nessa fenda aqui de Norska Eu vou aparecer lá em Kislev com a Valkyma Brigar com a Katarina sozinha, beleza Brigar com o Constantine sozinha, sozinha também, beleza Os dois juntos é complicado Tá vendo? Jurado que ele ia atacar a cidade ali em cima É, olha ele suave vindo aí pra cima Suavemente se avançando, com dois exércitos O que significa que aqui no meio não tem nada, né? Se eu segurar aquela galera lá em cima, acabou Eles perderam aquela esponvalda ali em cima também, né velho? Não tem diferença nenhuma pra mim Puta merda, eu quero perder dois full stack Quer dizer, um full stack Ah, se ele ocupar aqui vai ser chato, velho Provavelmente ele vai ocupar Pegou ali também, aqui em cima Tá difícil caçar esses malucos aqui, velho Dizendo mais Vamos ver O braço de Khor Tá onde que tá essa fenda? Irmantem! A khorna gola Até poderia dar a volta ali e tentar ajudar ela em cima, mas não vou chegar a tempo. Então o negócio é vir aqui e incomodar aqui embaixo. E não tem absolutamente ninguém, aparentemente. No próximo turno a gente pega. Não é a melhor guarnição do mundo, mas é honesta. Vem pra cá. Deixa eu dar um novo alvo aqui pra vocês. Principalmente pra você, Varg, que você é mais braba. Ataca aqui, ó. E pro Sal. Dá pra atacar aqui também? Você não está em guerra com ele. Por que meus vassalos declaram guerra pela metade? Eu não entendo isso. Vamos, pega esse lugar aí então pra você. Beleza, decreto. Aonde? Ah, lá, onde o cara pegou a cidade. Tirar um movimento de campanha, né? Caso o cara decido voltar aí. É, essa facção de vassalos de Norsk aí vai de base. Tem nem o que fazer. Atrapalhei muito o Kislev aqui pegando os povoados principais dele, mas... Ainda tinha exército suficiente pra bater no meu vassalo. Imagina aí que vocês atacaram no mesmo turno. Nunca ataca. Vocês falaram aí como o mendigo estava suave aí? Você vai chocar na torrente do seu próprio sangue. Caralho, que você engasgue com a torrente do seu próprio sangue. Ah, porra, mano. O Valk é poucas ideias, mano. Pouquíssimas. Tá. Provavelmente aqui não vai dar pra... Você tem o meu reserva. O reserva dele tá bem fraco. Eu só dou a lutar defensiva. Por isso não vou atacar em campo aberto. Find a luta. Se o Korn vence, Traga a morte! Vá e slaughter. O que é o Korn? Se o Korn vence. Já está me enganando. Se o Korn vence. Isso não vai dar pra... Agora é o caos! Ok... 3 mil dinheiros, o que eu passei com isso? Ah, tinha escolhido pra melhorar aqui, né? Escolhido... Hum... Aqui tem que ser level... Ah, não tem a tecnologia... Minha poder ruins! Sim, minha poder ruins! Acho que é isso nesse turno... Espera ver se o Postal te ataca ali porque, né... Eu quero lutar defensivo... Esse Uzum tá até merecendo um Tidrus aí... Gasto meu ourinho aqui pra dar isso a ele... Acho que ele já tem, pô... Ah, é porque quando eu marquei ele, ele perdeu o nome que ele tava, velho... Ele tinha outro nome... Esse bagulho de perder o nome quando eu marco é foda, velho... Mas ele tinha um nome, eu só lembro qual... É o primeiro nome que mandaram, velho... Que era que eu não vou lembrar agora... Tinha que olhar a voz da live... Mas aí eu vou esquecer de nomear depois... Opa, a vitória pica, tchau! Você não é o poder... Você não é o poder... Eu não tinha uso para você! Corpo comercial, claro... Tem que começar a anotar o nome dos senhores antes de transformar eles em outra coisa... O aspirante, vamos testar ele... Pra ele ganhar experiência... Tá, agora vamos ver qual é que é dessa fenda aqui, velho... Entreguei na fenda dormente... E aí? Envidicar fenda... Pra cá... E a partir daqui... É, vir pra cá em meio de Nors, que pra mim é meio inútil... Porque aqui eu não tô brigando com ninguém... Então se eu abrir fenda, acho que o esquema mesmo é ir lá no... No meio de Kisleven... Exaltado de Korn... Deixe ninguém me oponar... Faste antes da batalha... Eu vou recrutar aqui um... Um carinha pra mim aqui... Só pra ele puxar aquela fenda pra mim ali... Aqui eu vou fazer um negócio agora pra aumentar a contribuição de vassalo... Os aposentos de emissários são pequenos e modestos, pois os benesses virão somente após mostrarem valor ao caos... Controle mais 3, renda gerada por todas as construções, mais 20% em regiões adjacentes, vassalos ou aliadas... Não tenho mais poder que eu! Não tenho mais poder que esse poder! Não tem mais poder... Não tem mais poder! Mais do que eu! Se o meu vassal atacasse... Ficaria show de lutar capa aberta! Despoil e rodo! Esse Kislev está com o Ostermark Adeus vassalo Triste E o outro foi embora Acho que ele percebeu que eu estou indo para cima das cidades dele agora Não sei se dá para segurar não, mas... Bota o fé Invocações sangrentas Corny envia os sanguinários dele para responder ao chamado do ilustre campeão dele Capacidade de reserva de unidades presenteados mais dois para as unidades sanguinárias E para as sabujas de carne Valkyrie 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 Nós somos Karnifestros Pursuitos de slaughter A guerra é um meio para alcançar um fim O fim da fraqueza e o começo da gloriosa carnificina Devastou vários povoados Desgaste mais de 10% ao defender cercos para exércitos inimigos na região local Exaltado de slaughter Valkyrie 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 Olha aí, agora que ele saiu A história pica A morreu um monte de gente, mas Tá pra matar ele Um erro morto Quebra-fé, a obsessão que o patriarca X-Levita tem com dogmas e controle levou à ruína em batalha, onde ele foi profundamente subjugado pela força adversária. Ah, ironia. Possibilita ataques de fogo e liderança mais seis em território próprio para o exército. Vou chamar mais uma galera aqui, para afastar ele, não é verdade? É prezão para me exercer. Eu estou feliz. Ah, minha irmã. Está em um herói de matador sem ser um gring. Eu tenho um herói de matador engenheiro. Meio para lutar! Mesmo ruíno da terra! Tem um regra de ruínio neles! Revidiquei que esse portal tá... Revidiquei. Agora tudo nosso, a fenda aqui. Eu gastei um desse negocinho aqui no emblema de fenda. Aí é só fazer outro pra que eu possa me teleportar aonde eu quiser, né? Ah, no caso já tem uma ligada na minha capital, boa. Muito bom. Ah, o Goto aqui já tá no jogo, né? Acho que ele tá querendo saber quem não tá no jogo. Hum... Agraciação de todas as construções na região local. Não é ruim fazer isso aqui não, aumentaria meu dinheiro. Mas vou fazer isso aqui pra aumentar aí a renda dos vassalos, vou tirar esse negócio aqui. Por caos! Esse altar militar do caos, eu tô bem curioso como é que é isso. Preciso pegar um lugar pra me repo e... Recrutar ele. Preciso pegar um lugar pra me secretly. Tá certo? Assim, não sei. Será uma deusa? Será que é uma deusa? Será que é uma deusa? Ah, sério que ele alcançou em um turno o bagulho, velho Nem tinha como alcançar, velho Agora o meu guardiço tá todo fodido lá Falou, Ifrit, boa noite, eu falo pela presença Ok O que é que você consegue pegar essa aqui primeiro, o que, né? Não consegue, vai ficar pior a cidade pra deixar de vassalo, lá embaixo Apresentei isso aqui pro vassalo E agora o jeito é ir pra Kisleven, né, Valkyra? Pra Kahn tem mais nada pra você Tem vestido mortal aqui Força da arma Hum, ninguém quer conseguir melhorar aqui Esse daqui eu acho que tá pra gente poteu, velho Olha a pica, mas Você não pode oposar Khaos Sim, mas o meu poder de ruínio tem que aparecer aqui em cima da gente Aqui em cima que ferrou Todo mundo machucado no bagulho Essa que é a hora de você vir aqui ajudar, vassalo Mas você parou de recrutar exército A gente vai cair lá Ah, faz parte Câmara de estratégia, mapa assistente na mesa central Onde líderes do Khaos e seus vassalos planejam o próximo ataque Vamos fazer esse daí Esse daqui Aqui também pra aumentar o dinheiro da província Guarnição Aumentar o dinheiro Isso, o cara vai lá, pega uma cidade, eu tenho um monte aí Desenvolvida já Não me abala Deixe a criação começar Isso aqui já dá pra melhorar, né? Hum, eu falei que ia melhorar pra... A cabalha do caos, então Isso aqui também já dá Show E... É isso Exaltado de coro Exaltado de coro Exaltado de coro Parque antes da minha gravenha enquanto eu decidi se pegar sua cabeça Hum, tá bom É a facção de Slanesh que sabe que tá falando cavalo Que arrancou a cabeça de um príncipe demônio Por isso cara quer acordo com o merda estrela Ah, não é possível, negócio É muito ousadia, né? Pena que eu não posso arrancar a cabeça do Nakari Pra colocar na outra mão Pois é Nakari Carente de atenção Disputa de campeões Campeões de esperança Que eu já vi já Eu acho É Vamos deixar eles fazer uma... Vamos deixar eles lutar pra gente ganhar a experiência pra personagem A Valc só segue o caminho aí, né? Esse portal aqui... É aqui que tem o portal, né? Acho que eles queriam pegar o portal aqui no meio de X-Levels Sai o caminho aí E aí pra cá Isso aqui... Nossa, mil almas Fica difícil ignorar pra... Reposição, né, velho? Ah, mas eu vou ocupar que eu preciso repor um pouco E eu vou tirar um desses trolls aqui E vou pegar um desse altar militar do Kahn O que ele faz... Ele aumenta a resistência física dos aliados em volta E da liderança pros aliados em volta E além de dar a encorajar que dá a liderança em área Então, muito bom Então, muito bom Vamos dar, velho Ainda estou tranquilo aqui pra continuar Tá cedo também Um artefato de rumo Amanhã eu tô de boa, então Ahn... Vamos colocar aqui Aumentar essas armas obtidas em regiões adjacentes Que eu vou pegar aquele castelo ali Primeiro para a batalha Para o ex-father Vem! 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 Conseguição de tudo, né, vou colocar Que ajuda Ok, estamos quase chegando A gente já passou do meio, né 50 mil almas é o objetivo, também 25 mil Quanta cidade você ainda tem em Coastal? Quatro? Uma, duas, três Sei lá onde está a quarta Hum Hum, agora você quer paz, né Ah, velho Ok Pode continuar em marcha, né, não tem muito o que fazer Até chegar no covil do rei troll, olha É só bem-vindo pra cá E você Vamos atacar aqui É só isso, de alma, velho Só isso, de alma, velho Aqui não tem nada que querer melhorar, aqui dá pra gente melhorar o dinheiro ou a guarnição, que é mais importante, né A Taren tá vindo aqui levemente com intenções não muito legais Objeto de corne, corne tem objeto? Sabia não É, nem sabia que corne tinha objeto, dano de fogo É bom, tá? Hum, se for pra tancar mais, o objeto é melhor Da tier 2 Mais 5 levels pra esse cara virar um príncipe demônio Quase lá É, nem sabia que o objeto é melhor Finalmente esse Björn vai ficar enchendo meu saco, né? Que alegria Agora é toda Norsk Indo pra cima da De Kislev, unida Como deveria ser Guerreiros Vingativos Guerreiros Mortais participam de aniquilação desenfreada Inspirados pela Raiva Assassina de Khorne Agora a gente vai ter a Lâmina Infernal Para as Unidades dos Campeões Aspirantes Escolhidos Que dá 20% de dano de arma 20% de dano perfurante Quando eles matarem Mais de 120 unidades Eles vão ter ataques flamejantes agora Os Campeões Aspirantes E ganhar o tributo investido de úgro Para esmagadores de crânios e cavadores do caos de Khorne Que vai cortar pela metade A defesa de investidas Das unidades que precisariam investidas Isso aí é maravilhoso O que mais que a gente pode colocar aqui? Habilidade de Ira para todas as unidades Com dois machados Meu Deus, esse cara vai ter frenesi Ira e Qualquer outro negócio? Esqueci? Enfim, esqueci o nome do bagulho Que dá lá o negócio dos homensfera Nossa, velho Não é à toa que tá tão forte A luta de slaughter Adoro Curioso pra ver essa árvore de tecnologia Dos outros deuses agora Mil almas Quero Estou fazendo o que eu quero Audacia ou esse indivíduo Irreverente de situações que fazem Pessoas normais hesitarem Tinha que ocupar aqui Saquear Fute por Khorne Para a guerra Isso, ambi-sangue Isso aí Machado de Khorne Essa lâmina profunda Profana Não, profunda Recou os gritos do poderoso demônio Que nela habita Não ser como a sede eterna Pelo sangue de mortais Acho que você pode usar ela Por hora Tem uma armadura de Khorne Essa eu não tenho ainda Khorne marcado A marca do Deus sangrento Símbolo de objeto de brutalidade Emano na pele cautelizada Vai dar dano de arma base Dano de arma perfurante Emano na pele Os cenas Minha Khorne Tá sinistro Passando Já era sinistro Tá mais ainda Tinha Hebre Esclare Para o esclare Esclare Pegar essa floresta Vai ser um pouco mais difícil Que O que eu gostaria Que fosse Khorne Comandos Eu vou Por favor, venha em toda a batalha! Espelha da Maremburgo! Agora é o caos! Sim, meus poderes ruins! Será que ela vai ter a ousadia de atacar, velho? Na real, tem quase risco que ela vai vir, deixa eu puxar mais gente ali. Deixa eu dar para cancelar essas paradas aqui, né? Para o dinheiro. Já que não vai deixar eu conseguir nada ali. Show! Só para título de nome, né? Deixa eu colocar os que estão pedindo aqui. Se não for que você vai morrer, então eu nem vou colocar ali. O coletor... não vai caber. Coletor de... Cranios... É esse sim que tem que fazer para caber, velho. Agora só não posso esquecer do nome dele, caso eu vou... Cranios... O objetivo final é ir para a Zambajin, velho. Tem que fazer o caminho até a Zambajin, ganhar uma batalha lá e ser reconhecido como o campeão mais silístico. Basicamente é isso. Por isso que a gente está juntando alma. Pegar a Zambajin, que vai bater a Zambajin! Decreto disponível... aonde? Vão ter a Zambajin! É, vamo ver. A Zambajin! Alpes... Ah, é porque o cara colonizou lá. Vão ter a Zambajin! Vão ter a Zambajin! também né? Ah, não dá para melhorar a unidade de cegnalhos? Então tá. Ela realmente veio. O Khorne não pergunta muito, só para você ser morto ou ser morto. Os Elves percebendo que não foi uma boa ideia abandonar a floresta? Os Elves percebendo que não foi uma boa ideia. Os Elves percebendo que não foi uma boa ideia. Do lado da cidade já. Nunca duvidei. Toma de presente aí por ser um bom garoto. Não importa quando o sangue flui. O Khorne. O Khorne. Os seus pés devem se escutar. Perceba! Os Elves percebendo que não foi uma boa ideia. O Khorne. 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 Se eu perder essa cidade, ele vai perder um vassalho Não é possível Para o ex-father Direito para o negócio Direito para o negócio. Onde vamos reinar a próxima? Sem descanso Vem raro Guerra e Slaughter! Desculpe! Eu ia atacar o Baneburg ali, mas esse vassal tem que fazer de mamar Eu acho que não queria ter um vassalho aqui Eu poderia pegar um altar para você Viva para lutar! Vem para o altar! Vem para a Baneburg! Consorto de Khorne Aqui pode aumentar a renda da província Que mais? Que mais? Ah, é a Katarin Aqui não está no seu melhor exército, né? Me dá a alma aí Que mais? Um ato glorificando Pode pegar um solteador aí só para tapar buraco Pode pegar um solteador aí só para tapar buraco Aqui pode melhorar a cidade do chumbo E acho que é Isso por esse turno Estamos aí brigando em vários frontes Há! Eu vou ser desloqueado! Música Sorte-maidão do gordo de sangue! Nossa, além de mim, pera, eu tô vindo em peso pegar as moindas que eu tô devastando aqui, velho, que pôr bicho chato, velho Aí pôr pegar, eu tô nem aí não Morreu o passado Morreu o passado Ok, derrotar o exército do Vaja Uzenko Eu já falava o caminho dele Não era pra ir agora, mas eu tô indo Para mais morte Oh, eu tô vindo Nossa, você E não vai nos após Bênis, porém O doido para o doido O doido para o doido Pode vir em marcha até a bordinha aqui Pra ter certeza que a gente vai casar a cidade no próximo turno Você Os elfos, subiram Se eles sumiram, eu também posso sumir. Deixe eles virem para nós! Sem dúvida! Quanto tem para se render ali? Sete turnos ainda? Por que a máquina fica segurando até o último turno? Eu não entendo isso de cerco deles, eles nunca querem atacar. Tem um mod que eu já achei para arrumar isso, mas eu não consegui colocar ele nessa campanha, porque tem que esperar ele atualizar depois que lançar o mapa. A Erengraad não é mesmo não. Nunca caiu para o caos? Essa que é a parada da dificuldade da campanha, né? Enquanto você está perto de Norsk e dos desertos, beleza, você está arregaçando. Só que depois que você fica sem o Forte aí, o que você faz? Só vai ter lugar para repor. Meio que faz sentido, né? Porque o Forte é mais uma mecânica, pelo que eu entendi, para você subjulgar as facções de Norsk rápido, né? Então meio que você não precisa dele, velho. Você tem muita opção para pegar de Forte. Matar de Bertão Matar de Bertão Mas o Santo Svetê vai ter o Ritual... Свira da Corrupção! Dawn Walton Para o Mundoiel O que é isso? Reforgue o seu murder! O caminho para a carnagem! Esse é o melhor que conseguiu? Uta-lhes todos! Verte! 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 Escolta esse lugar! Parece ser mais fenda agora, hein? Parece que já tava... Tem uma aqui no meio agora, do lado da valka praticamente... Ah... Aqui? Show! Marca Ardente... O Senhor da Selvageria... O que pode ser isso aqui? Não é uma magia capaz de aplacar o ódio que arde nas bênçãos dos mais brutais seguidores do Deus Sangrento... Essência feitiço dos mais de 10% e habilidade passiva emissária da carnificina... Ah... Vai afetar os aliados em volta, dando ataque corpo a corpo até mais oito... A cada vez que uma entidade morrer perto... Maravilha! Maravilha! Sobre-se de salvagem! Minha axa vai me sentir a mata! Lindo para a carnice! Carnice guiando a minha axa! Prova-se sua importância! Se inscreva na guerra não terminada. Ouro para o Ouro do Ouro! Eu vivo para a guerra! Sabe! Vakardas! Coloque esses cachorros para a guerra! Vá! 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 Um artefato de ruínas! Guerra e Slaughter! Vá! Trabalhador de glória! Sabe! Sabe! Pode melhorar o Forte da Perdição. Foi todo o meu dinheiro só no Forte da Perdição. Compreensível! 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 Tem sempre que haverá sangue! Compreensível! 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 A toa que o Korn não gosta de você, cara. Você vai declarar a guerra na resposta do cara, mano? Tá brincando comigo. Me ajuda a te ajudar, cara. Será que um herói pode abrir uma fenda pra mim? Uau, vou defender agora, sim. Chatece de cost-out, viu? Chatece de cost-out. Chatece de cost-out. Ok, consultor já li. Vamos vir até a bordinha aqui, de novo. Usar o que é? O Skar Brand é ousado demais, né? Para o sangue, de Deus. Acabar força para o derrotado. Abraça o Sigma. Reforçado para o murder. O que é? O que é? É muito bom. O que é? O que é? O esquema é você voltar para cá. Aí eu posso pegar essa fenda aqui. Para a gente. E aí você fica indo caçar o cost-out aí. O Khorne quer ir em grade. Iringrad... Vamos derrubar essa bagaça. Para a gente contestar, baixas moderadas e não morre ninguém. Estou convencido. Pegue suas escaldas. 1.300 almas. Mas... Eu vou pegar esse lugar para... ...reposição. O Khorne demanda blood. Ate-me em slaughter. O Khorne. O Khorne. Posso abrir um portalzinho aqui também agora, hein? Qualquer coisa. Agora é o Khaos. O Khorne. 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 Acho que ela pegou a cidade de volta, pelo visto, né? Tem 9 povoados ainda, mas você tá doido, né? E o Khorne. E o Khorne. 3. Só os 3 lá de cima, né? 1, 2 e 3. Show de bola. Destrução para todos! 1, 2 e 3. 2, 3. 3. 5. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 12. 13. 13. 14. 15. Agora tá certo Lord of War Artifact of Ruim Artifact of Ruim Artifact of Ruim Exalted with Glotter Devast your peace seguint povoado de Aethershafen Devo tá em batalha Esse carinha aqui Ok deixa eu até olhar aqui minhas condições de vitória Colete 50 mil almas Abre 8 fendas no emblema E ai eu posso disputar o conflito final Na outra batalha, ah termina amanhã Não vai demorada Não vai demorada Sorte-maidão do sangue Não se preocupe que com certeza eu vou jogar com a Valky No futuro ai com mods Os mods que viram pra ela No mapa grandão em algum momento ai Pode não ser tão cedo né Porque acabei de jogar com ela Mas com certeza vou jogar com ela no futuro de novo Eu vou abrir essa fenda aqui embaixo do lado de Yerengrade velho Pra parecer lá do lado Posso ficar farmando alma tranquilamente nessa região Empiricis leve totalmente pra mim É sobre isso Ok Valkyrie Vou começar pegando esse daqui que está mais perto né Cormac, coloca a defesa corpo a corpo Você Libera aqui a fenda Fica para a carne A questão é, a fecha a outra? Não, tem várias, beleza Eu estou em guerra com o Nordland Então vamos acabar com o Nordland Se procurando a defesa Em nome do planeta Vou até passar reto aqui no meio do Nordland Já que os exércitos do Elfos não existem mais aqui Aproveitar Mesmo horário não, acho que talvez não consegui fazer mais cedo Mas Por aí, tarde Um pouquinho da tarde Um pouquinho da tarde Umas quatro, cinco horas Por aí Vou pegar esse cachorrado aqui E será porque que esse aqui veio Curiar É Valkane Valkane Torque esses cachorros no trabalho Torque esses cachorros no trabalho Vem Vem Venha Protegendo com unhas e dentes Na cidade aqui de Praga Prove rampa Valkane 1.000 dinheiros, altar da Cifarrubra é bom melhorar, perdix leve, e passa. Hummm, tá bom. Aí pode pegar, não tem nada, opa, pode pegar não. Aparentemente não pode não. Estamos em prol de ninguém! Eu ia deixar, mas a resolução automática falou não. Se você vier por sangue, só será seu próprio, que vai pôr. Tá bom demais, pô. Eu vou fazer isso aí. O Olho e Colérigo se abrem. Hummm, bom desespero para a unidade, atacar corpo a corpo e defesa mais 20 para heróis incorporados, custo de ativação de dádivas reduzidas para o mestre de corpo. Acho que eu vou pegar minhas fortalezas, 10 mil, esse dinheiro eu pego rápido, vou pegar esse aqui, ataque corpo a corpo e defesa, mais 20 para os senhores heróis incorporados Então a Valkyra deve estar com 100 de status agora 78, 104, meu amigo 105,82 Quanto tempo dura isso? 5 turnos Sempre vai ter sangue O mestre manda Violência e morte O Urson vai voltar Tanta resistência meia Coloca, Valkyra Ataca corpo a corpo Armamento é perigoso de cor E ai, churritos, boa noite, tudo bem? Prisione Vamos pegar essa fenda aqui Para eu poder viajar rápido de um lado para o outro Eu estou adorando Eu estou adorando Era o que eu queria e muito mais Eu tenho que fazer o que aqui Devastar Devastar Eu criei um monstro Estou adorando Devastar Estou adorando Estou adorando Estou adorando Estou adorando Estou adorando Glória em Slaughter Não há glória nela Estou adorando Estou adorando Estou adorando Estou adorando Estou adorando Estou adorando Senhor da guerra Estou adorando Para o suicídio Ih, esqueci alguma coisa Aqui estamos sem slots novos, então não Make it fast and know that I always get what I want Ele preferiu pegar uma cidade de Norsk e proteger duas cidades importantes para ele, né? Quem sou eu? Se você tivesse ocupado, você estava salvo, velho. Nossa, você foi muito burro agora, mano. Estava tranquilo, se eu tivesse pegado ali ele nem ia ser destruído. E era muito melhor aquela posição lá em cima do que onde ele está agora. Ih, rapaz, os caras estão passando a Scarbrand. Caraca! Os vassalos são nervosos, velho. Hum, deixa eu ver, se eu abrir essa daqui aqui... Aí eu vou ter uma Ninks leve... Acho que pode ser, vai... Pega aqui. Traga a Glória. Eu tenho que estudar a facção do Mendiglis aí, na verdade. Deixe-os no posto! Slaughter! Todas as armas! Deixe-os no posto! Deixa eu só mandar essa evidência aqui! Leva 18! Só mais dois! Só mais dois! Glória de Slaughter! Não morre ninguém! Poderia ocupar aqui só para reposição. Pegue esse lugar com sangue! A gente está bem machucado aí já mesmo. Beleza para o poderoso! Mestre de Skulls! Skulls para o Skulltron! Skulls para o Skulltron! Rallie para a banca de Khorne! Em nome do Khorne! O Khorne! Khorne se abençoado! Skulls para o Skulls! Exaltado de Khorne! Os Khorne! Os Khorne! Primeiro para a batalha! Desenvolvemos o turno! O Nordlands está sem cidade! Então vai pegar a cidade do meu vassal lá do outro lado! Khorne apareceu finalmente! Está tranquilo! Khorne está quase morrendo também! Para parar de encher meu saco! Exatamente! E... Colonizando Norden também! Se eu não tivesse equado para o outro lado do mundo eu devastaria Norden nesse turno de novo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Essa arena vai ser um pouquinho mais complicada! Ela tem muita cidade! Lâminas afiadas! Cada machado ostenta um fio agudíssimo! Capaz de cortar carne e ossos com facilidade! Bônus de investida mais dois! Por nível de experiência para todas as unidades com dois machados! E habilidade Ira para todas as unidades com dois machados! Então, se minhas pontas estiverem corretas... Os meus escolhidos agora tem... Frenesi! Lâmina Infernal! Ambi Sangue! E Ira! Meus amigos! Vocês não estão ligados o que é esse combo, velho! Vocês não estão ligados, velho! Esse bicho é uma máquina de matança, velho! Simplesmente! Simplesmente... Absurdamente forte agora! Não tem outro jeito de descrever, velho! Consorcio de corno! Não tem outro jeito de descrever, velho! Isso ajuda a causa da guerra! Nada nos abstrata! Trabalhador de glória! Eu relico a tal poder! Senhor de rage! Boa noite! A calma de corno! Eu estou curioso com a tecnologia das outros senhores, velho! Porque as de corno estão muito legais! As de corno estão muito legais! As de corno estão muito legais! Em nome do Connith! Ah, Loury Lorne! Ah, legal! Ah, legal! Ele não perdeu vassalagem mesmo tendo perdido a cidade dele. Isso é legal! Ah, legal! Para o ex-father! Primeiro para a batalha! O meu ex vai comer sangue! Prepare-se para a batalha para vir! A batalha exige sangue! Vive para lutar! Moradam todos! Tem dano mágico! Tem dano de fogo! Mata tranquilo! O que mais que a gente pode colocar para buffar meus escolhidos? Acho que eles precisam de mais buff! Está fraco ainda! Devora-tripa para campeões aspirantes! Meu amigo! Os campeões aspirantes ficam muito fortes também! Com tecnologia! Não tem como! Isso aqui é para quem? Devora-tripa para cães de guerra e manticora! Muito bom também! Porra! Tem muita tecnologia legal! Dispensável para salteadores e salteadores montados! Também é bom! Vamos pegar essa marcha infernal para ganhar mais óculos de movimento! A batalha exige sangue! Aqui pode colocar para reduzir o movimento do inimigo! Já estou em quantas armas aqui? 34 mil! Estou quase em 50 já! Só não vou fazer essa madrugada porque se não amanhã... Já não faço nada! Mas acho que não dá tempo! 50 mil é... Tem que lutar muita batalha simultânea para pegar uma rápida! Corra Peter! Corra imediatamente! O dispensável é bom em que sentido? Além de baratear as unidades! O dispensável funciona da seguinte forma, pensador! Quando as unidades debandam em batalha, normalmente elas afetam a liderança das unidades em volta dela! Tem duas unidades lutando! Uma debandou! A liderança da que está lutando ainda vai ficar meio vacilante! Vai perder um pouquinho lá! Se a unidade é dispensável e uma delas correr, não afeta nada! A outra unidade nem liga! Ah, correu! Foda-se! Tô lutando aqui ainda! Exaltado com Glowtron! Não, não, não! Ah, ele vai embora de novo! Ah, tem que susto! Eu achei que ele ia pro outro lado do mundo de novo! Seguindo na batalha! Fute para mim! Eu acho que não! Escolha para a Escolha! Em nome do Parnetor! A guerra me envolve! Eu acho que não! Escolha para a Escolha! Em nome do Parnetor! Mas vamos lá lutar na floresta deles! Mas vamos lá lutar na floresta deles! Tchau! Tchau!